É o nosso querido Rossi de Fortaleza do Ceará, falando dele, Ari Rossi, vem pra cá, Ari! Boa tarde, meu amigo João Acosta. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Pra mim é um prazer enorme estar aqui contigo e com tanta gente boa, né? Aqui ao nosso redor, eu quero aproveitar e dar um abraço aqui do meu amigo Marcelinho, que eu conheço há muitos anos, mas desde quando ele era menino e pequenininho, mas o bichinho desde que pequeno, pequeno e ligadinho, era sempre ligadinho. Aí eu era diretor da Rádio Guarani, em Pacajuzzi, em Pacajuzzi, logo todo de lá. E eu falava com o Claudio Masi, ei Claudio Masi, esse meninozinho aqui, o bichinho é ligado direto, né? A gente fazia show político, a gente fazia show naqueles casos, no tempo da política, e o bichinho era... Insistente, né? Era que não parava. Era ligado 24 horas. Um abraço, Marcelinho. E somos o Guilherme Magalhães 24 horas. Você é gente boa, sempre esteja aqui dentro. Ari, prazer imenso ter você aqui. Vamos citar? Obrigado, meu amigo. Vamos citar lá.